Eleições 2024, saiba o que é volta em trânsito e como funciona esse mecanismo. Transporte público de Cubatão será gratuito no domingo de votação. Feira Livre da Vila Natal mudará de local no próximo dia 6. No quadro Saúde Animal de hoje, o assunto é mudanças climáticas e o efeito nas pelagens dos animais. Quinta-feira chuvosa, hoje é 3 de outubro. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Faltam três dias para as eleições municipais e você sabe como funciona o voto em trânsito? A nossa reportagem conversou com a chefe do cartório eleitoral, que te explica agora. Você sabe o que é o voto em trânsito? É uma forma de fazer com que o eleitor ou eleitora possa votar em uma cidade diferente do seu domicílio eleitoral. Mas o voto em trânsito só acontece nas eleições gerais, ou seja, naquela que nós escolhemos deputado federal estadual, senador, governador e presidente da república, como nos conta a chefe do cartório eleitoral, Michele Veiga. O voto em trânsito, na verdade, é assim, para a eleição municipal, o que pode acontecer? Ter a transferência temporária de eleitores. Essa transferência temporária tem que ser dentro do município, porque na urna só vai estar programada com os candidatos daquele município. Então, não dá para ser em município diverso. E quem teve a possibilidade de se habilitar para o voto em trânsito? As pessoas que têm problema de acessibilidade, elas poderiam ter vindo e ter mudado para uma sessão térrea. E pessoas que estão em trabalho, militares em serviço, que às vezes moram muito longe de onde vão trabalhar, então optam por transferir temporariamente o seu voto para um local perto de onde vai estar trabalhando. Além das pessoas que estão a serviço da justiça eleitoral, mesários, apoios logísticos, esses também conseguem trazer o voto para a sessão onde trabalham. Caso você não tenha feito a transferência, Michele Veiga explica qual procedimento seguir. Nesse caso, você terá que justificar o seu voto, quando você está fora do seu domicílio eleitoral, enfim. Aí, para justificar o seu voto, você pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral, e ir diretamente nela e fazer a justificativa, ou pelo aplicativo e-título, sendo que é importante que a pessoa baixe antes do dia da eleição, porque no dia da eleição ele não vai estar disponível para ser baixado. Mas se você baixar antes, você estando fora do seu domicílio eleitoral, a pessoa justifica sem sair de casa. Eleições Municipais 2024 aqui, na TV Câmara Cubatão. Pois bem, você não pode perder no próximo domingo, a partir das 6 horas, aqui na programação da TV Câmara Cubatão, nós teremos uma cobertura especial com a apuração das eleições municipais aqui da nossa região. Ainda no assunto eleições, a cidade de Cubatão anunciou gratuidade no transporte público municipal no próximo dia 6 de outubro. Por determinação da Justiça Eleitoral, a Prefeitura Municipal de Cubatão colocará de exposição dos eleitores gratuitamente o transporte público municipal no dia 6, dia da votação, das 8 às 18 horas. A empresa que realiza o transporte público na cidade já foi oficializada pela CMT, Companhia Municipal de Trânsito. 30 ônibus estarão à disposição dos munícipes. Quanto aos intervalos neste período, os horários seguirão os mesmos de funcionamento dos sábados. E ainda sobre eleições, para a gente fechar o assunto, amanhã é o último dia para você, eleitor, baixar o aplicativo do e-título, caso queira fazer de forma digital a sua ida até as urnas eletrônicas. E para você que costuma ir à Feira Livre, da Vila Natal, excepcionalmente no próximo domingo, ela estará em outro espaço. No próximo domingo, dia 6 de outubro, a Feira Livre da Vila Natal irá mudar de local. A feira, que geralmente acontece na Rua das Flores, será transferida para a Rua Vereador Salvador Evangelista, ao lado do Caminho 2. A mudança acontece por recomendação da Justiça Eleitoral, reforçada pelo Tribunal Regional Eleitoral, por entender que a feira no local habitual pode bloquear o acesso a um dos colégios eleitorais. No domingo seguinte, dia 13 de outubro, a feira retorna ao local de origem. Agora o nosso assunto é saúde com uma boa notícia. O Ministério da Saúde lançou a campanha de conscientização quanto à importância da doação de órgãos. O Dia Nacional da Doação de Órgãos tem como principal objetivo a conscientização sobre esse ato. Embora o Brasil apresente números crescentes em relação às doações de órgãos, enfrenta ainda grandes problemas. Por isso, o Ministério da Saúde lançou um vídeo para orientar as famílias sobre a importância de discutir sobre esse assunto. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos, você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se eu tivesse que... Se meus filhos tivessem precisando de um órgão? Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão para o meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora. Mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né? É pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro que os meus filhos, né? Eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde. Brasil. Governo Federal. Em números absolutos, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial dos transplantes, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. O SUS, Sistema Único de Saúde, é responsável por 95% dos transplantes no país. Agora, notícia boa na educação. Tem uma biblioteca chamando a atenção aqui em Cubatão. Ela fica na UMI Lorena. Por lá, mais de 1.400 jovens podem escolher um livro e, assim, ampliar o conhecimento. A biblioteca da UMI Bernardo José Maria de Lorena está fazendo um sucesso entre as crianças da unidade de ensino. No local, os 1.400 estudantes podem desfrutar de diversos tipos de leitura. Existe até uma cartilha e, quando ela é preenchida com a leitura de 15 livros, as crianças tocam o sininho. Ou seja, completou a meta. Maria Franca Alia é a coordenadora da biblioteca. Então, começou com uma ideia da gente de atrair as crianças. Que, no início, a gente tinha um número pequeno de empréstimos. E a gente sentiu essa necessidade de fazer esse trabalho com as crianças. Porque aqui nós temos, no período da manhã, o Fundamental 1 e a Tarde Fundamental 2. E aí nós pensamos, eu e o Chima, a gente pensou o que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento, para melhorar a biblioteca, para atrair esse público. E aí a gente começou a fazer decoração nas datas comemorativas. Junho, a gente faz a decoração da festa junina. E as crianças chegam e gostam e falam E agora, o que vai ter para a próxima decoração? Qual vai ser a próxima data? E aí isso foi animando a gente. E a gente viu que estava dando resultado. E hoje nós temos a primavera, estamos na primavera. E aí a nossa biblioteca está toda florida. A tia Lia trabalha assim, toda fantasiada. E é muito bom trabalhar com esse público. E nós temos agora um número grande de leitores. E é muito bom fazer esse trabalho. É um prazer muito grande, porque a gente ouve das pessoas que as crianças não gostam de ler. E não é verdade. Alunos e alunas do professor Matheus Henrique estão sempre nos intervalos das aulas, visitando a biblioteca. E através da leitura, elas aumentam seus conhecimentos. Quando a gente analisa todo o ambiente que essas crianças estão inseridas, a gente percebe que essa leitura propiciona a eles a expandir todo o mundo que eles têm acesso através dessas leituras. Quando eles começam aqui a procurar determinadas coisas, como no início eles procuram o Gibi da Mônica, depois eles vão evoluindo. Então o que a gente quer, na verdade, é que eles construam a própria história como leitores e procurem o caminho deles ali de algo que eles vão gostar e que vão levar para eles para a vida inteira. E o nosso dia foi chuvoso. Será que a chuva vai continuar aqui na nossa região? Vamos conferir agora na previsão do tempo. A sexta-feira amanhece com muita nebulosidade e chuva fraca e o tempo segue instável por todo o dia. As temperaturas caem um pouco mais, variando entre 18 e 20 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 86% e 95%. E olha, o Detran de São Paulo lançou um edital com o leilão de carros, com lances a partir de R$ 700. Os lances iniciais podem começar com R$ 700. Ao todo, serão três leilões espalhados pelo Estado, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Hoje os leilões são ofertados de forma online, para quem for participar. Todos os leilões que estavam em andamento estão sendo revisados, em especial a atuação dos leiloeiros. Então está sendo revisado o contrato, a forma como esses leiloeiros vão atuar, uma série de critérios, esses leiloeiros têm que se cumprir para que esses leilões sejam retomados. E a ideia é que o Detran retome realmente os leilões, mas de forma clara e dentro da legalidade. O princípio da transparência e da lisura seja realmente observado nesses futuros leilões. De acordo com o edital do leilão, um carro apto a circular pode retornar para a via pública e andar sem nenhum problema, ficando o comprador responsável pelo registro e ocorrência do veículo, assim como o pagamento de respectivas taxas. Nós temos três modalidades de veículos a serem leiloados. O primeiro são os veículos com direito a documento, qualquer cidadão pode participar dessa taxa pública. Temos também os veículos que são destinados à sucata, nesse caso somente as empresas credenciadas junto ao Detran, os desmontes, podem participar na arrematação desses veículos. E por fim os veículos destinados à reciclagem, que são as empresas siderúrgicas também credenciadas para participar dessa modalidade do leilão. Os editais foram publicados agora recentemente, em setembro, nós temos um prazo legal de permanência desses editais e a previsão que até o final do ano boa parte dos veículos sejam leiloados em todo o estado de São Paulo. Olha, morreu hoje, aos 90 anos, Cid Moreira. Ícone do jornalismo na televisão brasileira, Cid era jornalista, locutor e apresentador. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro. Boa noite. Morreu nesta quinta, aos 97 anos, Cid Moreira. O jornalista, locutor e apresentador, que marcou gerações com sua voz icônica, estava internado no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, região serrana do Rio, desde o dia 4 de setembro. Ao longo dos dias, seu quadro de saúde piorou e ele veio a falecer por falência múltipla dos órgãos. Nascido em 29 de setembro de 1927, em Taubaté, no Vale do Paraíba, Cid Moreira começou no rádio em 1944, na Rádio Difusora de Taubaté, onde ficou até 1949. Cid Moreira se mudou para a capital paulista e lá trabalhou na Rádio Bandeirantes. Em 1951, foi para o Rio de Janeiro, trabalhar na Rádio Mairink Veiga. Lá, ele teve suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais na TV Rio. Em 1969, Cid Moreira foi escalado para estar na equipe do Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil. Segundo a Rede Globo, Cid Moreira apresentou o jornal aproximadamente 8 mil vezes. Em 1973, ele estreou no Fantástico. Na década de 90, ele apresentou o famoso quadro do Mr. M. Ele põe uma venda na moça. Um mágico mascarado quer poupar essa bela loira de olhar de frente o cano de uma arma carregada. Nos anos 90, também, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo. Em 2011, ele gravou a Bíblia na íntegra. Além desses projetos, em 2010, ele gravou a vinheta Jabulani para o Fantástico e programas esportivos da Rede Globo. Se apronte para votar, e-título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com as últimas notícias e hoje quintamos com saúde animal. Aqui comigo no estúdio já está a Grumer Gabi. Ela vai orientar a gente sobre a pelagem dos pets na mudança climática, que eu acho que é um fator super importante para os bichinhos. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Gabi, então para a gente começar, né? Qual a importância? Como a gente consegue descobrir que a pelagem do pet está sendo ali afetada pela mudança climática? Bom, os primeiros fatores são bem clássicos, que é o ressecamento, a falta de brilho nessa pelagem. A gente passar a mão no pet e não sentir aquela pelagem sedosa, gostosa e fofinha, já é um indício de que esse pet, esse pelo, precisa de tratamentos específicos. Aquele pet que o pelo escorre bastante ali pelo quintal, ou deixa também pelos móveis, né? Pelo sofá, na cama, ele também pode ser um pet que esteja passando por esse processo, por esse problema? Sim, com certeza. Tem raças que são mais propensas a ter essa queda de pelo, né? Geralmente, o contrário do que as pessoas pensam, as raças que são mais propensas a ter essa queda de pelo são as raças de pelagem curta. Aquele pelinho bem baixinho, que a gente fala assim, ah, eu vou pegar um pet sem pelo para não ter problema em casa, são esses que soltam mais pelos em épocas específicas, contrário de cães, de pets, que tem uma pelagem um pouco mais longa, como o Shih Tzu, Yorkshire, mas eles também não deixam de soltar pelos. E quando é o caso, é um alerta para os tutores também ficarem de olho no que pode estar causando essa queda de pelo para esses pets de pelagem longa. Tem uma variação do frio para o inverno? Alguma temperatura acaba caindo mais do que a outra para o animal? Ou isso depende? Sim, Jefferson, com certeza. Todas as raças, elas passam por épocas que nós chamamos de sazonais, né? São épocas que eles fazem essa troca natural da pelagem. A natureza, ela é perfeita, os cães, eles precisam se adaptar às temperaturas. Então, em épocas mais frias, esses cães, eles vão fazer uma troca de pelo para uma pelagem um pouco mais grossa, mais encortada, para ajudar aí na temperatura e aquecer esse pet. Seja ele que fique dentro de casa ou fora. E quando está em épocas mais quentes, como verão, primavera, são épocas que esse pet também vai fazer essa troca. Onde essa pelagem vai vir um pouco mais fina, com menos lã, e normalmente fica também mais brilhosa. É uma época que a pelagem, ela fica radiante. Bem reluzente, né? Bem reluzente. Tem algo que o tutor possa fazer em casa, para uma prevenção, ou não tem algum método aí para ser feito? O que eu sempre indico para os tutores é manter aí um cronograma de cuidados desse pet, seja em casa ou num baintosa. Com cuidados específicos de escovação, para que a gente possa tirar a pelagem morta. Porque assim como o nosso cabelo, nós fazemos troca diária de fios, os pets também fazem. E quando não é removido esses pelos que naturalmente caem, eles acabam ficando no pet e se embolando nos pelos que estão saudáveis. Onde gera nó. E esse nó, conforme o passar do tempo, ele só vai aumentar, ele não vai diminuir. E faz um acúmulo de sujeira naquele local. O que pode estar ocasionando dermatites e problemas de pele, coceira, um desconforto muito grande para o pet. Então, sempre escovar esse pet, estar retirando essa pelagem morta e manter com os banhos semanais ou quinzenais em dia. Agora, Gabi, quando o tutor não quer fazer em casa, quer levar para um profissional, qual o tratamento que vocês passam para o animal lá, manuseando, com equipamentos específicos, produtos também específicos? O que vocês fazem com o pet? Olha, o ideal é o baintosa e o profissional do grooming, ele ter o conhecimento vasto de produtos específicos para cada estação. Hoje, o ramo do baintosa, o ramo da estética pet, está muito amplo e fornece para nós, profissionais, uma gama enorme de produtos que vão auxiliar de acordo com a temperatura. Então, se está em época mais fria, nós temos produtos que nós chamamos de produtos sensoriais, que vão auxiliar esse pet a se manter aquecidos com ingredientes como canela, café, chatilis, cereja, na composição do produto, que vai auxiliar esse pelo ficar um pouquinho mais encorpado e trazer essa sensação de calor para o pet. Então, vai auxiliar ele no frio. Já em épocas mais quentes, também temos produtos com nutrientes naturais da natureza, como açaí, o pupuaçu, laranja, camomila, que vão trazer essa sensação de frescor para o pet, deixar aquele pelo mais soltinho, mais brilhoso. Para a primavera também temos, com extrato de lavanda, de outras folhas e flores da época, que vão trazer essa sensação de leveza para o pet. Então, é importante o baintosa, o profissional de grooming, ele ter esse conhecimento, ter essa sensibilidade na hora de receber o pet, para poder indicar para o tutor um tratamento adequado que vai auxiliar de forma eficaz esse pet. Medicação entra nesse tratamento ou apenas são esses produtos que você acabou de citar? Não, não. Dentro de um baintosa, sempre produtos estéticos, tá? De forma externa, que vão ser usados, desde o banho até a hora da secagem, o perfume, tudo isso pode auxiliar o pet. Realmente, qualquer tipo de medicação, somente com prescrição veterinária. Agora, utilizar produtos dos humanos, né? O sabonete humano, o shampoo, isso acaba colaborando também para essa queda de pelagem durante esse... A temperatura quente ou fria acaba atrapalhando usar o produto humano no bichinho? Com certeza, gente. O produto humano tem um pH totalmente diferente da pele do pet e isso vai sim ocasionar um ressecamento a mais dessa pele. E é aquilo, né? A gente fala que a pele nossa é como se fosse uma terra e os pelos são como se fossem plantas. Então, uma terra seca, sem vida ali, rachada, ela não vai ter força suficiente para segurar esse pelo no lugar. Então, vai ter essa queda muito maior, sim. E os problemas de pele, né? Por exemplo, como a dermatite, ela pode aparecer mais, ser mais visível nessas mudanças climáticas? Sim, é muito comum os problemas de pele aparecerem ao final do inverno. Por quê, Jeperson? Geralmente, quando as épocas esfriam, é natural dos tutores evitarem levar os pets para a bain e tosa para tomar banho, winxando no desconforto. Mas um bom bain e tosa, um bom profissional, como eu falei, vai ter produtos específicos para o seu pet, além de água aquecida, os secadores, os sofradores, todo o equipamento, todo o ambiente vai ser trabalhado para o conforto dele. Então, o fato de não levar o pet para ter esses cuidados semanais ou quinzenais, pode sim gerar esse acúmulo de sujeira ao longo do tempo, que em contato direto com a pele vai gerar, com certeza, uma dermatite. Qual é o caso mais comum que você pegou ali de presenciar feridas nos pets por conta desse problema de não ter o teu cuidado com o banho, por exemplo? São três meses dessa estação muito fria. E se a gente somar aí com o outono, já vão para seis meses. Então, você pegar um pet de pelagem longa, geralmente um shih tzu, um spitz ou um yorkshire, que ficou em casa, não passeou, ficou muito estressado, isso acontece também, ele acaba se mordendo, lambendo, e isso vai gerando umidade, vai criando mais nós. Às vezes, quando está um frio extremo, os tutores ainda colocam roupinha nesse pet e não têm o hábito de escovar. Tudo isso vai sim gerar nó, vai gerar fungo, vai gerar bactéria, e quando começa a esquentar a estação, esses pets começam a chegar para a Tia Nabi, e é onde eu vejo e eu posso orientar os tutores para não ocorrer a mesma situação no próximo inverno. Lá em casa, sempre presenciado o meu irmão, a Lola, ela sempre aparece uma feridinha e eles ficam ali querendo roer, querendo morder, isso acaba também afetando de uma certa forma, que vai abrir mais a ferida. Com certeza, infelizmente, como nós não temos essa noção de não ferir mais, de não continuar coçando, eles têm, porque é algo que está incomodando e eles não estão entendendo. Então, esse fato deles lamberem, deles coçarem mais, vai aumentar essa ferida, vai proliferar mais bactérias, porque querendo ou não, o focinho deles arrasta pelo chão, e tem bactérias que vão estar transferindo para essa ferida. Então, a gente sempre orienta, tanto no boitosa, como conheço profissionais da veterinária, que orientam a colocar um cone, ou então um curativo adequado naquele ferimento, para que não tenha esse contato da saliva diretamente com o ferimento, para não piorar. Especificamente, tem alguma raça que tenha um cuidado excepcional a mais com a pelagem durante esse período? Algumas raças, Jefferson. É muito importante, principalmente em épocas de calor, os tutores de pets com dupla camada de pelo, aqueles pets bem peludos que a gente acha lindo, como o Golden, como o Husky Siberiano, o Show Show, o Spitz, o Lulu, como a maioria conhece, de não querer tosar esse pet. É uma falsa ilusão de que quando esquenta, eu tenho que baixar muito o pelo desse meu pet, para que ele se sinta mais confortável. E se fizerem isso, vai acontecer justamente o contrário, porque essa dupla camada de pelagem, para essas raças específicas, elas funcionam justamente como um isolante térmico, tanto para receber o calor, como para sair. Então, quando tiramos essa proteção, o pet sente mais calor. Os raios UV, ele fica totalmente em contato com a pele, e o pet tem problemas graves de respiração, de queimaduras na pele também. Então, existem tosas específicas para cada uma dessas raças, que são chamadas de Dreaming, da raça para Spitz, para o Golden. Tem o Carding também, que para os cães de pelagem curta, por exemplo, o Bulldog, francês, inglês, tem uma tosa específica, que a gente chama de Cade, onde a gente não vai passar máquina, para remover esse pelo ali da raiz. A gente vai tirar toda a pelagem morta, e isso vai ajudar numa transpiração saudável para o pet, sem danificar o pH da pele, e causar possíveis policulites, que pode acontecer também. Então, cada caso é um caso, são casos diferenciados, digamos assim, assim como para tratamentos da gente humana, cada caso também apresentado em uma dermatologista, digamos assim, são casos diferenciados. Gabi, muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite para você. Volte sempre aqui. Muito obrigada, com certeza voltarei. O nosso N de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta. Uma ótima noite para você. Tchau.